Quando a gente fala em conforto, morar bem, estar num ambiente agradável, num restaurante confortável, agradável, num escritório onde você trabalha, o conforto é tudo, mas a gente tem que aprender a aliar a beleza e a praticidade e a funcionabilidade, essa é a grande verdade. Para isso, o arquiteto é presença indispensável para que nós tenhamos uma qualidade de vida boa, quer seja em casa, quer seja no trabalho. Wagner, você que é arquiteto de longa data, você deve ter tido essa experiência das pessoas que procuram o arquiteto, não importa para o que, mas para que ela tenha conforto e qualidade de vida, né? Graças ao bom Deus, Mafalda, eu acho que as pessoas mudaram de uns anos para cá essa maneira de olhar, essa maneira de querer o seu projeto. Antigamente era mais, não tanto pelo conforto, mas era mais para estética, mais para beleza, para status. Hoje, não. Hoje nós vemos um cliente muito preocupado com a questão de como é que é, essa é a questão do conforto, dessa qualidade de vida que ele tem. Seja em qualquer mobiliário, no papel de parede, na iluminação, na questão do ar-condicionado, em todos os setores, ele vai buscar o conforto dele, na casa e no escritório, no escritório ou nas lojas, onde a pessoa trabalha. Hoje eu trouxe um apartamento para vocês, que não é um apartamento pequeno, mas não é também um grande apartamento, onde eu posso ter conforto. E onde eu vou ter esse conforto? A sala de jantar para seis pessoas, que nós conseguimos colocar, aqui é o lugar, você pode colocar tanto a mesa retangular quanto a arredonda, que fica bem bacana. Muitas pessoas gostam da mesa quadrada. Eu, nesses casos, eu não aconselho muito, porque ela vai truncar muito o espaço e vai ter problemas de circulação. O que dá o conforto nessa casa? São circulações generosas, onde não fica se batendo, você consegue ter cadeiras, você consegue arrastar essas cadeiras de uma maneira bacana, sem ficar batendo imóveis. E a parte da sala de televisão, ou o home, que se junta à sala de estar. Nós não temos espaço, por exemplo, para uma sala de estar e um home, um home theater. Ok, o home, isso aqui é cristaleira, uma cadeira generosa, a mesa que ela tem, não parece, mas ela tem rodinhas por baixo, que ela é empurrada, e eu abro o sofá e o home, toda a aparelhagem, ela está aqui. Então, eu tenho esses painéis de madeira pela beleza, mas principalmente pela funcionalidade das fiações passarem, não precisa ficar passando por dentro de parede, não tem muito quebra-quebra, isso que é muito importante. E ao outro lado, vendo a sala de jantar lá no fundo, o sofá, essa mesa vem para cá, esse sofá que é retrátil vem. Você pode até dormir nele. Super, e eles dormem. Uma vista da sala de jantar, onde nós optamos por colocar espelho. Isso foi um pedido da cliente, ela gosta de espelhos, mas é bastante usado também para ampliar o ambiente. A questão de ampliar com espelhos, há de se tomar um certo cuidado. Muito espelho pode ficar complicado porque começa a refletir demais, e aí não vai dar o conforto. Aqui é a churrasqueira, ou a varanda, ou como a gente costuma dizer hoje, a cozinha gourmet, que é onde está o conforto disso. Nós temos uma sala toda preparada, já temos um home aqui, a saia para cá, e nós temos churrasqueira, um belo de um balcão com um frigobar, um coquetop pequeno, uma cuba. Para que é tudo isso aqui? Para você não ter que ficar transitando pela casa com toda a aparelhagem, toda a louça, talheres, tudo está aqui e você não fica passando para lá e para cá. Então, deixou aqui, acontece aqui, então, um sofá gostoso. Na verdade, nós colocamos, no desenho tinha um sofá, mas nós colocamos um futon enorme, ela ficou bacané, uma coisa super mais divertida. É um casal muito jovem. Informal. Bem informal. E a vista daqui é maravilhosa. Você vê toda a parte do Quebec, é muito bonito. O lavabo. O lavabo é uma coisa bacana. As pessoas, às vezes, não têm um pouco de cuidado com ele. Cuidado que eu digo assim, é um ambiente pequeno, põe um papelzinho de parede, mas ele é importante aonde? No serviço dessas visitas que você tem. Aí, como nós estamos falando de conforto, qual é o conforto teu? Você recebe várias pessoas e as pessoas querem ir ao banheiro e vão usar o quê? O seu banheiro ou o banheiro da sua casa. Mas nem sempre esse banheiro, às vezes, tem alguma coisa que está fora do lugar. Claro. O conforto da dona de casa, na verdade. O lavabo serve muito para isso. Tem que sair de casa. É o conforto dela, para ela usar, bem usado. E o seu conforto também, ter essa sua privacidade. Eu acho que o lavabo é uma peça fundamental numa casa. E ela tem que ser muito bem cuidada nesse sentido. Cozinha. Não é uma cozinha grande, mas essa cozinha aqui, ela vai ter todas as torres, a geladeira, uma geladeira boa com freezer, as torres de forno, de micro-ondas, uma bancada para lanche, que eu acho bastante interessante, está ligada diretamente à sala de jantar, que é nessa porta aqui. Ops! Volta! E aqui, os armários todos com lava-louça e o fogão. Então, você pensar em cada coisa disso. Então, o conforto vem de onde você procurar essas peças, você saber onde é que elas estão, estar bem acondicionadas, porque aí você está mexendo com alimento também, então, quer dizer, tem que ser uma coisa bastante higiênica. Então, é toda essa preocupação. Quando você acondiciona tudo e as coisas ficam todas à mão, você trabalha com mais facilidade e mais felicidade também. E mais gratidade. Você tem mais prazer em fazer as coisas. Aí você vai procurar um abridor de lata de não sei o quê. Onde é que está? Fica abrindo 200 mil cabezas. Não, as coisas estão todas organizadas. Então, o nosso trabalho é muito organizar tudo isso. Isso aqui é um escritório, que tem praticamente perto da sala, ou poderia ser um quarto, ou poderia ser um escritório. Como eles não iam ter filhos em um bom prazo, nós optamos para fazer um escritório. Só que eles recebem visitas também. E não tinha um quarto, um outro quarto de visita. Nós vamos ver um outro quarto de visitas daqui a pouco. Então, nós optamos para fazer uma bancada de trabalho, uma estante aberta, um grande guarda-roupa, porque a mulher gosta de guardar bastante roupas. Verdade. Então, não ia caber no close do casal, depois eu vou mostrar. Então, nós colocamos nesse quarto também para a dona da casa. O apartamento diminuiu, a mulher continua usando tantas portas e o homem está usando mais portas. Então, nós temos que dar mais conta de aonde nós vamos arrumar portas de guarda-roupa. A opção de conforto. Exatamente. Essa aqui é a vista com tudo que eles vão precisar. Não precisava de muita coisa fechada. Então, é só um gaveteiro mesmo, em alguns livros. É um escritório rápido, não é um escritório de trabalho efetivo. E na outra parede, esse é o grande armário e aqui, o sofá. Esse sofá é bicama. Para quê? Para servir também para um hóspede que vai dormir. E a cama do casal. Que é aqui, com os dois criados mudos. Que são peças bastante interessantes, por mínimo que seja. Faz uma falta louca. É relógio, celular, carregador, um documento, alguma coisa assim. E eu preciso dessas peças. Então, eu preciso desse espaço também para dar esse conforto. Onde está tudo isso? E ao outro lado, aqui tudo é sapateira. Então, como nós não tínhamos espaço lá, nós jogamos aqui embaixo do home, toda ela com sapateira. E aqui também são caixas que vêm para frente. A televisão é colocada na frente disso tudo, para a gente ocupar também as laterais. Hoje eu estou fazendo um armário muito legal, porque ela quis colocar, porque eu não tinha desenho disso ainda, a televisão na frente. Então, as portas dos armários vão se abrir e a gente vai puxar as gavetas por dentro. Então, muito interessante o trabalho do design desse móvel. Muito legal. Para a maior utilização atrás dessa televisão. Nesse móvel ainda não tem isso. E aqui é o banheiro do casal. Sempre duas cubas. Isso aqui, esse conforto evita divórcio. A mulher trabalha de um jeito no banheiro e o homem de outro. Então, entender essa individualidade dos dois é bastante importante. E cada um ter a sua cuba é fantástico. Então, uma para um homem, outra para a mulher. E aqui dentro desse armário aqui com espelhos, também uma parte é do homem e outra parte é da mulher. Ele tem que ser preservado isso aí, com o máximo possível. Ops. Baixo. Aqui é um quarto de uma irmã que fica sempre. E a gente preparou para ela, mas é de vez em quando ela está. Então, cama também um pouco mais larga, combi cama, um lugar de estudo e um armário um pouco menor. Esse quarto é bem magro. É quase perua. Eu adoro. Olha que legal. Porque é para uma moça super jovem. A gente trabalhou uma coisa meio onça mesmo. E ficou bem divertido. E está gostoso. E ela gosta de amarelo. Então, a gente abusou um pouco do amarelo. Agora, nesse quarto, com a mesa um pouco de estudo. Hoje em dia, por exemplo, esses móveis de estudo são menores, porque a gente está trabalhando com laptop, não é? Mas aquela coisa de monte de caderno ou o computador completo. Então, isso diminui, ajuda no espaço para a gente. E o banheirinho no meio normal. Um pouco de enfeite é bom. Sempre lembrando que os banheiros vão produzir, de qualquer maneira, o vapor. Então, tomar cuidado com coisas que molem e mofem. Claro. Pode colocar enfeite? Poder? Pode. Mas, com essa prevenção... Ou uma parcimônia. É, tem que ser. Porque senão você começa a colocar um monte de coisa, as coisas começam a apodrecer. Ah, mas está apodrecendo. Lógico, tem vapor, não é? Tá? Esse é um apartamento, assim, bastante confortável, bastante gostoso de... E ele, assim, tudo muito pensado. As coisas têm que ser pensadas, não é? Cada móvel, cada utensílio que você coloca, ele está pensado num lugar. Para justamente dar esse conforto desse dia a dia. Descomplicar a vida da pessoa, não é? Ok. Você gostou? Gostou da sugestão do mestre Wagner Donadil? Portanto, você continua assistindo o programa Saúde Total, porque é o que a gente mostra. É focado sempre em qualidade de vida. Continue com a gente.